Para fazer um muffin crocante de limão, coloque na tigela 1 quarto de xícara de chá de açúcar cristal, 1 quarto de xícara de chá de farinha de trigo, 1 pitada de sal e 1 quarto de xícara de chá de manteiga derretida e misture muito bem e reserve. Em uma tigela, coloque 2 ovos, 1 meia xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de iogurte natural, suco de 2 limões e bata muito bem. Adicione 1 xícara de chá de açúcar, raspas de 1 limão, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 pitadinha de sal, 1 colher de sopa de fermento químico e misture até ficar bem homogêneo. Preencha as forminhas e cubra com um pouco da farofinha. Leve para assar em forno pré-aquecido a 130 graus por cerca de 30 minutos ou até fazer o teste do palito e ele sair limpo. E aproveite! E aproveite! E aproveite!